Aí pessoal, já se acostumaram com o meu rosto novo, sem a barba, sem a cara de Papai Noel, aquele monobloco, cabelo e barba? Tem mais uma, várias aulas aí para vocês se acostumarem, tá ok? Gente, hoje nós vamos aí trabalhar com a aula 7, frente 2B e a gente vai trabalhar com a parte de geografia urbana, ou seja, nós vamos entrar aí na parte relacionada às cidades. Então tem muito conceito, tem muita palavra diferente, tem bastante teoria, mas também tem muita coisa do nosso dia a dia que a gente vai aqui estar falando ao longo dessa aula, tá bom? Então vamos lá, para a gente entender geografia urbana, é bom a gente rever alguns conceitos, como o conceito de urbanização. Geralmente a gente acha que urbanização é o processo de crescimento das cidades. Na verdade, esse aumento da minha malha urbana, o aumento da área de uma cidade, com o aumento do número de ruas, quadras, de população, não é exatamente urbanização, tá? Isso aí seria o crescimento urbano, o crescimento da malha urbana. Urbanização, ele tem a ver com o conceito populacional, ou seja, seria o aumento da minha população urbana em relação à minha população rural. Então eu tenho uma população rural que vai diminuindo, certo? Uma população urbana que vai aumentando. E devido ao quê? Devido ao nosso já conhecido e famoso êxodo rural. Então à medida que as pessoas vão se deslocando do campo para a cidade, por vários fatores, certo? Mas geralmente na busca de melhores condições de vida, eu vou ter a expansão da cidade, a cidade vai crescendo. E aí decorre uma série de fenômenos, dentro desses fenômenos, um que é importante é a chamada conurbação. Então o que é conurbação, gente? Olha aqui no quadro, tenho aqui um esquema, nós temos uma cidade A e temos uma cidade B, tá bom? Essas duas cidades tinham uma divisa intermunicipal e uma BR que ligava as duas, por quê? Havia uma certa distância. Contudo, o fluxo de pessoas do campo para a cidade fez com que a malha urbana começasse a crescer. Então você começa aqui a ver que entre os dois o amarelo começa a aumentar. Então eu tenho o núcleo A, eu tenho o núcleo B e os dois vão tendo processo de crescimento. Esse crescimento vai chegar num ponto em que a malha de B e de A vão justamente se encontrar. E esse fenômeno, desse crescimento horizontal das cidades, eu chamo de conurbação. Então a BR, que era uma via de ligação de uma cidade a outra, passa no final das contas se transformando no quê? Numa avenida dentro dessa cidade e não mais uma BR, certo? É um pouco o que aconteceu em Curitiba, quando você tem ali a linha verde, né? Era a BR que ligava o sul do país com o norte, a Regis Bittencourt, mas a cidade ela foi crescendo dos dois lados e hoje você tem no lugar da BR a chamada linha verde, tá? É o que também aconteceu, de uma forma talvez mais fácil de vocês entenderem, entre Curitiba, Pinhais e Piracuara, tá? Na década de 80, Pinhais e Piracuara eram núcleos urbanos bem distintos, era uma BR que levava de Curitiba a essas duas cidades. Hoje o que você tem? Uma malha urbana constante, a BR que existia ali de ligação entre Piracuara e Curitiba, hoje é uma avenida, certo? Então, conurbação é o crescimento horizontal das cidades, certo? Não confunda com verticalização. A verticalização já é um outro fenômeno, ele é uma disputa do meu solo urbano, né? Que força com que a cidade comece a ter prédios cada vez mais altos. Então, em Curitiba é perfeitamente visível isso no anel central, aonde eu tenho o solo urbano mais caro e aí a necessidade, a disputa que você tem por esse solo faz com que haja uma verticalização, né? Já nas áreas mais periféricas, nos bairros, digamos aí do Umbará, do nosso querido alemão, né? Uberaba, Jardim das Américas, você ainda tem casas sobrados, a disputa do solo urbano não é tão grande. Então, conurbação é o meu crescimento vertical, verticalização é o meu crescimento na vertical com prédios. Bem, à medida que a cidade vai crescendo, né? Que essa conurbação vai se intensificando, eu começo a ter essa cidade tendo um crescimento e uma mudança do seu status, certo? Então, uma cidade lá de 300, 400 mil habitantes começa a crescer de tal forma que ela se transforma numa metrópole, ou seja, ela passa a conurbar várias cidades em volta e a exercer influência sobre essas cidades em volta. É o caso de Curitiba e a sua região metropolitana. É o caso também de Maringá, no norte do Paraná e 30 municípios ali que ela exerce influência no entorno. Então, ela se transforma numa metrópole. À medida que essa metrópole vai aumentando em termos de população, ela pode chegar a se tornar uma megacidade. É o caso, por exemplo, de São Paulo. São Paulo é uma megacidade, certo? Tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, isso é importante. Megacidade é um conceito principalmente quantitativo. Eu tenho 10 milhões de habitantes, mais de 10 milhões de habitantes, então vai ser uma megacidade. E quando essa megacidade se emenda a outras megacidades, a outras regiões metropolitanas, eu vou ter o que nós chamamos de megalópole. No caso do Brasil, nós temos uma megalópole que seria justamente a região ali entre Rio e São Paulo. Ao longo da Via Dutra, nós temos hoje uma conurbação entre essas duas grandes metrópoles brasileiras e a gente pode até considerar ali como uma megalópole. É o caso também, por exemplo, entre Tóquio e Osaka, no Japão. É uma megalópole. Também nós temos nos Estados Unidos, entre Boston e Washington. É outra megalópole. Entre Los Angeles, aliás, San Diego e São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos. Outra megalópole. Tá? Bem, à medida que eu tenho o crescimento da cidade, a gente começa a ter problemas, ou seja, começam a se acumular uma série de questões, uma série de problemáticas dentro desses núcleos urbanos, dentro dessas cidades, megalópolis, megacidades, regiões metropolitanas, enfim. Certo? Então, o crescimento traz uma série de problemas. Eu aqui vou destacar com vocês quatro problemas principais, complemente depois com leitura na sua apostila, tá? Daquilo que eu estou falando aqui, mas eu vou destacar quatro problemas principais. Primeiro deles, começo a ter acúmulo de gente, eu começo a ter concentração de gente. Essa população passa a consumir. Então, compra eletrodomésticos, compra no supermercado verduras, frutas, congelados e isso tudo começa a gerar resíduo, resíduo sólido. Esse resíduo sólido, ele começa a ter que ser justamente retirado das áreas domésticas, das áreas de habitação, né? Também de comércio, de indústria e tem que ser colocado em um outro local, tá? E aí eu começo a ter o meu problema com relação aos resíduos sólidos. O que fazer com os resíduos das famílias, das fábricas, da... enfim, de toda a atividade econômica que eu tenho na cidade. Então, para cada resíduo, geralmente, nós damos uma destinação, né? Então, se eu tenho resíduo industrial, ele precisa ir para um aterro sanitário que cuida desse resíduo industrial. Se eu tenho resíduo doméstico, eu tenho que levar esse resíduo para uma outra, outro local de acomodação. Se eu tenho, por exemplo, material reciclado, eu preciso separar dos outros resíduos e levar ele para reciclagem. Dentro desse conjunto, nós temos no nosso espaço duas formas de lidar com esses resíduos. O lixão, que é sem tratamento nenhum. Então, são áreas abertas, escolhidas aleatoriamente, onde a população lança ali todo tipo de lixo doméstico, resto de construção, resto hospitalar, enfim. É uma imundice geral. E os anterros sanitários, que aí são áreas cercadas e destinadas a esse conjunto diferente de resíduos sólidos. Então, lixo industrial para um tipo de aterro, resíduo de construção civil, outro aterro, lixo hospitalar, por exemplo, precisa ser incinerado e o lixo doméstico, né? Para um aterro que vai destinar e que vai trabalhar com esse lixo, tá? Bem, segundo problema que nós temos nas cidades, é a questão do abastecimento de água e efluentes. Então, vamos por parte ali. Uma cidade, à medida que ela cresce, né? Ela tem uma possibilidade de gerar uma série de doenças, se não tiver algum tratamento ou acesso à água potável e ao seu esgoto resultante de milhões, de milhares de pessoas ali concentradas. Então, uma das questões hoje mais discutidas nos grandes centros urbanos é a questão de acessibilidade à água, né? A água, ela começa a se tornar cada vez mais rara nesses centros. Por quê? Porque esses centros urbanos, muitas vezes, vão ocupando os chamados mananciais, que são rios, córregos, que anteriormente abasteciam a cidade. Mas, com a urbanização, passam a ser, muitas vezes, canaletas de esgoto. E a cidade, então, se obriga a ter que, cada vez mais, buscar água mais longe ainda. Para você ter uma ideia, hoje, São Paulo busca água no sul do estado de Minas, que fica a quase 350 quilômetros da metrópole paulista. Curitiba já tem um certo esgotamento também nesse sentido, porque a cidade vem crescendo em torno das áreas de captação dessa água. E, claro, ela começa, com isso, a perder qualidade e o custo de tratamento aumenta. Então, a questão da água, hoje, ela é uma questão vital para as grandes cidades. Aonde captar, como captar, de que forma preservar os seus córregos e os seus mananciais no entorno. Tão importante quanto a captação é também como é que eu vou tratar os efluentes, ou seja, o esboto. Seja ele industrial, seja ele doméstico, eu tenho que dar um tratamento a esses efluentes. Ou seja, aquilo que a gente faz no banheiro precisa ser tratado, não pode ser lançado novamente direto em um rio ou em um córrego. E aí nós temos toda uma discussão em cima desse tratamento. Infelizmente, no Brasil, o acesso à água potável está quase que universalizado, principalmente nos grandes centros urbanos. Porém, o tratamento dos efluentes, em alguns casos, nos melhores casos, como Curitiba, nós tratamos entre 35% a 40% do nosso esgoto. mais os outros, quase 60%, mais de 60%, fica ao Deus dará. E isso, Curitiba, que é uma cidade relativamente planejada, pensada, nós temos esse quadro. Mas, em outras cidades, no restante do Brasil, a situação é muito pior. Então, muitas vezes, nem 10% do esgoto é tratado. É lançado direto nos córregos e nos rios. Bem, terceiro ponto. O crescimento da cidade também vai, meio que, gerar dois tipos de cidade dentro da minha cidade. O que eu chamo de cidade formal, que é aquela que eu tenho os equipamentos. Então, é onde você tem ponto de ônibus, onde você tem asfalto, meio fio, luz, iluminação pública, recolhimento de lixo, esgoto, distribuição de água, enfim. É o meu espaço organizado e é onde a gente paga o famoso IPTU, ou seja, aquele imposto que garante esses equipamentos. Mas, devido à celeridade do crescimento das cidades, do lado dessa cidade formal, você pode ter a chamada informal. Essa cidade que a gente chama da autoconstrução. Então, são fundos de vales, são áreas próximas a ferrovias, debaixo de viadutos, aonde a população mais carente se fixa. O mais conhecido de nós são justamente os morros, que são áreas que deveriam estar desocupadas com vegetação natural, mas, muitas vezes, são ocupadas com as famosas favelas. É o caso do Rio de Janeiro, com as favelas que eles têm lá, Rocinha, Santa Marta e assim por diante. Então, nós também temos um conflito de disputa de terra dentro dos municípios, dentro das cidades, entre uma cidade formal e uma cidade informal, um distanciamento dessas duas realidades, que a gente chama de segregação espacial. São as chamadas periferias, geralmente, essas áreas informais e de autoconstrução. Tá bom? O último ponto que a gente pode aqui também considerar são os problemas relacionados à mobilidade. Então, como é que a gente anda dentro das cidades? Isso é uma coisa que tem sido debatida muito nos últimos tempos. E as melhores cidades, as mais confortáveis, são aquelas que dispõem de várias formas de mobilidade. Então, se você vai numa cidade como Barcelona, você tem várias opções. Você tem o metrô, você tem ônibus, você tem teleférico nas áreas mais altas, você tem bicicleta, patinete. Você tem o VLT que eu anotei aqui. Por que eu anotei aqui? Porque eu já estou velho e esqueço de algumas siglas. Então, o vovô aqui precisa, justamente, às vezes, se lembrar. VLT é o famoso bonde, tá? Ou seja, são como se fosse um metrô de superfície, tá? Nós temos isso aqui no Brasil, no caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem VLT entre o aeroporto do Galeão e o centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, são outras formas de se locomover dentro das cidades. E isso é uma coisa que precisa ser debatida continuamente. Para vocês terem uma ideia, que isso aí é tão importante hoje, que a Holanda já tem aí criado, está criando um bairro na cidade de Haia, onde não vai ter mais acesso a carro. Você só vai ter essas outras alternativas de locomoção. Se você precisar do carro, o carro é compartilhado. São carros elétricos compartilhados. Então, são soluções de mobilidade que nós temos aí mundo afora. O Brasil está um pouco aquém nesse sentido, mas a gente hoje, com Uber, com patinete, com bicicleta, já consegue diversificar um pouco mais, indo além do famoso ônibus, né? Busão, tá bom? Gente, seria isso nessa aula de hoje. A gente vai continuar com esse estudo na frente B aí das cidades, tá? Nas próximas aulas. Um abraço a todos vocês. Espero que já estejam acostumando com esse meu visual novo aí. Tchauzão. 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 Tchauzão.